O processo de limpeza do Ho'oponopono parece ser muito simples, pois consiste em repetições das seguintes frases Eu te amo, por favor, me perdoe, eu sinto muito, obrigado No entanto, o que a maioria das pessoas não entende é Este é um diálogo destinado apenas a você É o diálogo entre sua mente consciente, representada pela mãe, e sua mente subconsciente, representada pela criança interior Que é moderado por sua mente superconsciente ou consciente coletivo, representado pelo divino ou Deus Você está dizendo a sua criança interior, por favor, perdoe-me por negligenciar você Lamento que você esteja sofrendo com essas memórias, ajude-me a me livrar deles Você está dizendo a sua criança interior, obrigado por me ajudar Agradeço por me ajudar a limpar minhas memórias para que eu possa voltar ao meu estado original Que é a pureza do coração De acordo com Ren Li, esta vida é uma dádiva de limpar e voltar ao estado de origem Quando você era criança, você não tinha medo de críticas Você não tinha medo de atuar Você estava no estado zero, sem limites Você chega lá estabelecendo a conexão com sua criança interior E trabalhando para limpar suas memórias para que possa realizar Guiado por seu eu superior A parte de você que é inspiradora e está conectada ao divino Você pode ver muitas entrevistas no YouTube com o Dr. Ren Li Você pode conferir as oficinas de Joe Vitale com Ren Li E seu livro Zero Limites Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários se você gostou ou não Qual foi a lição que você aprendeu no vídeo de hoje E deixa aqui um gostei que é muito importante aqui para o canal Tá bom? Então é isso, que Deus te abençoe e até mais